Hoje é sábado, e eu tô indo lá assistir e gravar também com os meus brothers do canal Ishi. Vai ser bem bacana. Já tem que sair, velho. Tem que sair. Paola foi pra um aniversário e eu vou lá pra peça. Bora, filho. Então, partiu pro teatro, Raul Cortez. Assistir a peça do Ishi. Deve ser bastante engraçado, porque eles são muito engraçados. Vou pedir o Uber aqui, já tô partindo pra lá. Vou gravar também o vídeo lá com eles, vocês vão ver aí no canal. Em breve vocês vão ver aí no canal, ou se já estiver no canal, procura aí. Deixa eu ver se eu peguei tudo. Câmera, tripé. No teatro. Daqui a pouco vai rolar a peça do canal Ishi. Acabou de ter um espetáculo aqui da Moana. Aí as crianças estão enlouquecidas tirando foto com os personagens aqui, se liga. Aí tá mó filão pra galera tirar foto com os personagens. Tô esperando o Ishi pra ir lá pro camarim chegar daqui a pouco e gravar com eles. Ó, se liga no tamanho da fila. Vai até lá embaixo, é mó ladeirão. Tem muita gente. E o pessoal tudo tirando foto aqui com a galera. Do Moana. E mais um. Deve fazer no palco. Acabou de acabar a peça. Muito maneiro. Gravei o vídeo com eles. Vamos fazer a fila lá fora, na rampa de entrada. Pra virem entrando aqui, devem ser tirar foto no palco. Aí a gente deixou as paradas lá no camarim. Vamos esperar a gente tirar foto com geral. Pra gente ir lá pegar a câmera que ficou lá e tudo mais. Vamos lá pra gente. Muito obrigado, foi ligado aqui Porque se eu não falo o que você vai dar uma briga, ele tá morada A gente vai lá Eu vou lá Gente, ele me deu o carro Eu tirou uma selfie, tá ligado Foi Que nóis Valeu Esse cara é foda E uma de cada vez Ele manda ali, manda ali, manda ali Zero, zero, três Não sei Espega aí, espega nela Espega aí, espega nela Depois seca, seca nela Ganagem! Qual foi, qual foi? Caiu no passinho aí Acabei com a cabeça na pedra E aí, valeu Que que foi, copa? Tá tudo bem contigo aí? Tá tudo certinho? Acho que... Sofriu algum tipo de traumatismo ucraniano Uma vez de seis Mais dois É seis Vai difícil caber o Alan e o... o... o Isaô e o Bolê na mesma Você tá aqui no canal VDC, bem-vindos ao meu canal Já se inscreve aí pra fazer parte Dessa família Essas famílias lindas Hoje eu vou gravar com o Minimin Na verdade eu vou gravar pro Minimin Que agora é o novo Minimin É o Henrique Leão O bicho tá magrinho O bicho tá saudável O bicho tá... O bicho tá fitness Hoje eu vou fazer uma gravação lá com ele Que ele pediu pra eu dar uma ajuda pra ele Que ele vai fazer uma ação lá pro espoleto E eu vou ajudar ele a gravar Vou ajudar ele a filmar e... É isso Parceria que... Sempre dá certo Eu e o Minimin Ele tá morando no Rio agora E pra você que não conhece o Minimin É o... antigo membro do LaFenix Que hoje mudou de vida total Vocês vão ver como é que ele tá Quem sabe, sabe Quem conhece o Minimin Sabe, né? Muita gente conhece aí Você que não conhece vai conhecer Eu já gravei com ele aqui no canal algumas vezes Tô saindo de casa Ele já... O Uber já está a caminho A gente vai lá pra Ipanema Vamos gravar uma ação pra ele lá no espoleto E eu vou ajudar ele nessa filmagem aí Na edição e tudo mais Os dois tripés já estão aqui Camerazinha E o Uber já tá chegando Escovar o dente Rapidão Vamos escovar o dente Bateria Ou sem a câmera, cara Tá parando de gravar sozinho Vocês lembram de um tempo atrás aí Que tava acontecendo isso? Tá brabo Preciso mandar pra consertar de novo Ou eu não sei se é a bateria Eu troquei a bateria agora Vamos ver se isso vai continuar Enfim Partiu lá pra gravação Galera, já cheguei aqui no BRT da Ilha Primeiro a gente marcou aqui no BRT da Ilha Da Ilha do Governador Da Ilha do Governador Da Ilha vai vir com o Uber E vai me buscar pra gente ir lá pra Ipanema Aí, se liga Tô aqui no BRT esperando ele Ele já tá chegando E daqui a gente parte lá pro espoleto de Ipanema Que é onde vai rolar a gravação Tô aqui com tripézinho, câmera na mochila E é isso, só aguardar agora Vai ser bem melhor E no BRT da Ilha do Governador E no BRT da Ilha do Governador Aqui no lugar da gravação Eu queria falar pra vocês Aqui o Youtube tá dando muito dinheiro Na verdade Minha casa nova, tiozão E eu aluguei isso daqui pra gente gravar Aí essa aqui vai ser a cozinha do cenário Não, zoeira gente É a cozinha do mini cozinha É a cozinha provisória Porque hoje eu tô gravando um vídeo muito especial Eu tô recebendo o chefe Gianni Que é o chefe que ensina as receitas lá no espoleto E ele vai ensinar o ravioli no meu canal Se esse vídeo aqui Quando esse vídeo for pro ar Se o dele já estiver no ar Eu jogo o link aí na descrição No card pra vocês assistirem Vamos gravar aqui Ele vai ter que tá no ar dia 27, sei lá, 26 Acho Então eu vou Mostrando os bastidores aí pra vocês Cara, a gente tá aqui em Ipanema Pertinho da praia Vocês viram os takes que eu fiz aí No caminho E muito show, cara Ação aqui O chefe chegou Vamos montar uns esquemas aqui Pra começar a gravação Batata já cozinhando E daqui a pouco sai, ó Fauxique, hein, maluco? Dá aquela forçada Tipo, né, o estrondo Tirar a camisa e vai Com um brinde fora, tá ligado? Tá vendo? Finalizou a gravação Tamo aqui no Uber de volta pra casa Tamo chegando aqui no ponto do Mini DC Vocês vão ver o vídeo completão lá no canal dele E no meu também A gente gravou meus contos Então vou me despedir Valeu, mano, tamo junto Valeu, Everton Prazer também em conhecer Valeu? Os queridos amigos do Lado da Alegria Tamo junto Vai lá no canal dele, mano Tamo junto, valeu, mano É isso aí Obrigado aí, piloto Playlist, ó Sensacional, hein, galera? É, a playlist do Uber aqui tá top É isso aí Ó, musiquinha relax, pá Agora partiu pra minha casa Simbora Valeu, Mini, tamo junto Se fala Terça-feira Tá tendo uma festa aqui Em frente à minha casa Olha o furduncinho que tá ali Tá, o funk tá comendo solto Enfim, meus queridos É... Chegamos ao final de mais um vídeo Deixa eu falar uma coisa pra vocês Não fecho o vídeo ainda Como vocês puderam ver aí Eu gravei meus contos com o canal Ishi E gravei meus contos com o Minimim, né? O novo Minimim, o Henrique Leão Então em breve vai sair aqui no canal Já tá tudo aqui pra eu editar É... Uma coisa que tamo falando muito Alô, os vídeos tão curtos Seguinte, gente Eu passei a postar vídeos mais curtos aqui Porque pra quem trabalha com o YouTube É meio complicado Vídeo muito grande Nem todo mundo assiste tudo O vídeo inteiro Então eu tô tentando fazer vídeos de 10 minutos Pra não acontecer isso aqui Nas estatísticas do canal Muita gente não assistia o vídeo inteiro Eu sei que os fãs fiéis Eles sempre assistem o vídeo inteiro Mas muita gente não assistia Fechava no meio Eu ficava pulando o vídeo Então eu vou sempre manter essa parada aí De vídeos de 10 a 15 minutos Quando for um vídeo de viagem Mais elaborado Com mais coisa pra mostrar Aí sim eu troco vídeos de 15 até 20 25 minutos Mais esses vídeos aqui do meu cotidiano Fazendo coisas por aqui Eu vou tentar botar mais curto Tá bom? Então podem aguardar aí Os meus contos com o canal Wish Ficou muito, muito engraçado Gravei também com o Minimin Terça-feira agora Eu já tenho uma gravação Com uma outra pessoa aí Que mais pra frente vocês vão saber E é isso meus queridos Ó Amanhã também Amanhã ou segunda-feira Acho que vai ter vídeo novo aqui O meu adversário da Lavínia Zueira aqui no quintal Zueira aqui no terraço Cantoria Um monte de coisa legal Essa semana aí Pode deixar que vão ter Bastante vídeos aí Tá bom? Se inscreve no canal Dia 27 Eu tô postando esse vídeo hoje Sábado, dia 25 Então dia 27 Segunda ou terça-feira O vídeo lá que eu gravei Pro canal do Minimin Dele fazendo a receita Lá com os polhetos Vai ao ar Então conto com vocês Pra ir lá Dar o apoio Vim pelo Luano 20 e tal Já se inscreve aí no canal dele Minimin é muita gente boa Vocês vão gostar bastante dele E é isso Valeu? Um beijo Deixa seu like Compartilha pra algum amigo E é isso Um beijo Tamo junto sempre Falou Mas hoje Tô valor de verdade Pra minha saúde Pra minha liberdade Que bom te... E aí